A raça do programa de hoje é bem antiga, mas independente do tempo que ela existe, uma coisa eu garanto, ela é linda. Branca como a neve, brincalhona a beça, a sua principal característica é a sua capacidade de adaptação, principalmente no que se refere à sua pelagem. No programa de hoje vamos falar sobre o Samoieda. Está no ar mais um capítulo do programa Este Bicho é o Bicho, série Cães. Uma das versões para o surgimento dessa raça diz que ela teve origem no norte da Sibéria, na tribo dos Samoiedas. Pelo que parece, segundo registros, mesmo sendo muito antiga, ela já convive com humanos há mais de 5 mil anos, ela não foi muito modificada. Conserva características de épocas bem remotas, como lealdade, coragem e resistência. Além disso, é uma raça conhecida por seu temperamento carinhoso, calmo e dócil. É curiosa e gosta muito de brincar. Apesar de sua pelagem farta, ela não tem o cheiro comum aos cães e é de uma incrível adaptação em relação ao clima. Para quem tem interesse em criá-la, é uma raça que não exige muitos cuidados, é resistente e não adoece com facilidade. Para sabermos mais sobre o Samoieda, vamos em busca de quem entende do assunto. E quem vai nos falar mais sobre a raça é um dos proprietários do canil Caminito Deis, Maurício José Gonçalves Dias. Tudo bem, Maurício? Tudo bem, Luciano. Tudo bem. Maurício, vamos começar o programa explicando um pouco o que significa a palavra Samoieda. A raça Samoieda é uma raça antiga, eles falam que tem milênios de anos antes de Cristo. É uma raça que tem origem de uma tribo Samoieda, que é uma tribo nômade da Sibéria, o norte da Sibéria. E outros acreditam que a palavra Samoieda vem porque tem um cachorro de pelo espesso e branco. Então, essas duas nomenclaturas é citado pela literatura. Mas o que a gente sabe que é falado da raça, que Samoieda é um cão antigo, milenar, antes de Cristo, que veio, chegou na Inglaterra em torno de 1800, chegando na América por volta de 1900. E é pouco, ainda no Brasil, uma raça muito pouco conhecida ainda. E quando que a raça chegou no país? A raça chegou no Brasil em 1975. A raça veio, igual ela veio, deu de 1800 aí da Inglaterra, depois foi para a América em 1908, chegando por volta de 1975 no Brasil. Em sua opinião, por que a raça ainda não se popularizou no Brasil? Ela é pouco conhecida, acredito eu, porque as pessoas acham que é difícil de você cuidar de um Samoieda. Cuidar no que sentido? Pela pelagem. Eles acham que a raça não adaptou ao nosso clima, por ser um país tropical. Isso é uma raça que vem de clima frio. O que a gente observou em relação à raça, que ela teve uma mudança na questão da pelagem. Como a gente está no país mais quente, na época do calor, ela perde um pouco do subpelo. Como a raça tem o subpelo e tem o pelo, no calor ela tem uma diminuição do subpelo, para suportar mais o calor. Chegando na época do inverno, ela já está com o subpelo um pouco maior. Então, o que ela faz muitas vezes é mudança, duas ou três vezes, mudança de pelo ao ano. E as principais características físicas? A principal característica da raça, a gente observa com 3, 4 meses de idade, o Samoieda tem a orelha levantada, ou seja, a orelha em pé. Ele tem os lábios com o formato voltado para cima, ao que juntamente com a ponta do nariz, com os olhos pretos, aí fala que é o cão que ri. É uma característica da raça. E a pelagem, a gente tem a pelagem, a gente vai ter o subpelo, que está abaixo do pelo, e o pelo. A cauda do Samoieda, ela vai para o dorso, ela é levemente voltada para o dorso do cachorro. A pelagem, a gente encontra a cor branca, que é marcante da raça. E podendo encontrar também champanhe, com a tonalidade de biscoito. Mas o comum mesmo do Samoieda é a tonalidade puxando para o branco, o que é a característica marcante da raça. Os machos, a maioria das vezes, em qualquer raça, o macho é mais robusto. Eles ariam, o peso exageria em torno de 25 a 35 quilos, isso na fase já adulta. Um cão de porte médio, pré-grande, a gente considera que ele é adulto em torno de um ano e meio de idade. E uma outra característica da raça, que é um cão extremamente dócil. Ele é muito usado fora do país, dando trabalho de sinoterapia. Ou seja, utilizado o cão trabalhando com crianças que têm alguma deficiência motora, uma deficiência psíquica. No sentido de reabilitação. É o cão escora nenhuma, temperamente totalmente dócil, ele aceita qualquer pessoa. Então, assim, não tem um cão mais gostoso que um Samoieda. Só para ter um para provar, né? Uma característica interessante da raça é que a raça é uma raça que não tem cheiro. Ele fala que o pelo produz uma oleosidade própria da raça, dificultando o quê? Que a sujeira impregna no pelo. E com isso, o Samoieda é uma raça que pode tomar o banho uma vez por mês. Agora, as pessoas que queiram criar o Samoieda em apartamento, elas podem estar dando banho de 15 em 15 dias ou semanal. Mas não é recomendado isso. Uma vez que ela já tem uma substância própria no pelo, para dificultar a impregnação de sujeira na pelagem. Agora, e se quais foram as principais características comportamentais da raça? A raça, ela é usada muito também, primórdia, ela foi usada muito como cão. É uma raça polivalente, ela foi usada muito como cão de trabalho. Eles usavam muito, os homens usavam o cão para pesca, para cuidar do rebanho, né? E na época de frio, eles usavam ele também como cobertor, por ter esse pelo mais grosso, mais espesso. Então, eles conseguiam, o que é, aquecer através do cachorro, né? Hoje a gente também usa o cachorro, né? É usado muito na parte de sinoterapia, por ser um cachorro de temperamento totalmente dócil, né? E é um cachorro divertido, alegre, espontâneo, divertido. É um cachorro que gosta muito de atividade, ele gosta de caminhada, ele gosta de água. Conosco também, para falar um pouco mais sobre a raça, o treinador de cães, Lucinei Braga. Tudo bem, Lucinei? De joia. Lucinei, o Samoedo é uma raça fácil de adestrar? Ô, Luciana, é a primeira vez que eu pego um Samoedo para treinamento. E, como você viu, a alegria, ela tem apenas oito aulas. Eu estou vendo uma treinabilidade fora do normal, muita facilidade. Trabalha com muito estímulo, é um cachorro por alimentar muito bem. Se você usa petisco, ela está pronta a obedecer. Se você usa brinquedo também, é um cachorro muito fácil. Pelo fato de ser um cachorro alegre, ele dá essa treinabilidade, essa facilidade de treinamento. Eu conheci a raça em 2010, e a partir daí eu nunca tinha ouvido falar da raça. E ela tem características peculiares, que o Maurício mesmo já explicitou aqui para a gente. Dentre outros, a que chama mais atenção é o carinho que ela tem, que ela tem pelo dono, por crianças, por qualquer pessoa que venha. E ela nunca nega um carinho também, um amor ela tem para dar e vender. A minha relação com ela é de extremo amor e carinho, o dia inteiro. Quando eu posso estar mais tempo junto com ela, eu fico. Pode ser criado sua manieda em apartamento? Pode sim, pode ser criado em apartamento, porque é um cachorro que quase não late, lá que é muito pouco, é um cachorro de companhia. Onde que o dono está, ele vai estar, onde que as suas casas estão, ele está. Maurício, para finalizar, é uma raça então que vale a pena criar? Vale, vale sim, Luciana. E esse foi o programa sobre o Samuíano. Na próxima edição, uma outra raça de cachorro. Sugestões? Escreva para a gente. Nosso e-mail é bicho.arroba.teverizante.com.br Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.